Música Quando o nível da água aqui começar a baixar mais novamente, as águas vão aquecer outra vez e se o calor for um fator realmente preponderante, as mortes vão voltar a acontecer e se não for só o calor, mas ele estiver ocasionando alguma outra coisa que detona a morte, as mortes vão voltar a acontecer. Música Música Música